Já não sei há quanto tempo Nossa vida é uma vida só e nada mais Nossos dias vão passando E você sempre deixando Tudo pra depois Todo dia a gente ama Mas você não quer deixar nascer O fruto desse amor Não entende que é preciso Ter alguém em nossas vidas Seja como for Você diz que me adora E tudo nessa vida sou eu Então eu quero ver você Esperando um filho meu Então eu quero ver você Esperando um filho meu Pare de tomar a pílula Pare de tomar a pílula Pare de tomar a pílula Porque ela não deixa o nosso filho nascer Pare de tomar a pílula Pare de tomar a pílula Porque ela não deixa o nosso filho nascer Você diz que me adora E tudo nessa vida sou eu Então eu quero ver você Esperando um filho meu Então eu quero ver você Esperando um filho meu Pare de tomar a pílula 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 Porque ela não deixa o nosso filho nascer Pare de tomar a pílula Pare de tomar a pílula Pare de tomar a pílula Porque ela não deixa o nosso filho nascer Pare de tomar a pílula